A feira de artesanato realizada dentro do Parque Harmonia durante os festejos Farroupilha oferece produtos com preços mais baixos do que de mercado. Se tratando de tradicionalismo, o produto mais vendido são as cuias. Esta loja oferece mais de 30 modelos. O que a senhora achou da quantidade de cuias, mais ou menos? Achei o máximo que todo mundo gostaria de encontrar. Estou procurando para dar de presente, mas uma mais linda que a outra não sei escolher. Vou ter que pensar voltar outro dia para comprar, porque é demais. Liana escolheu uma cuia para presentear o pai. O que está te fazendo escolher? É tradicional? É a mais ousada das cuias? O que você está escolhendo? O que eu lembro de levar para o meu pai uma para mim. Eu gosto de porongo e eu gosto de lisinha. Eu quero gravar o nome nela, por isso que eu estou pegando lisinha dessa vez. Por que porongo? Tu acha que deixa diferente o gosto de marrom? Eu prefiro porongo, eu não gosto de cuia de madeira. Ah, é porque eu não gosto. Eu gosto de cuia de porongo. E o que tu acha da variedade que está tendo aqui para a venda? Bastante coisa, bem boa a variedade de material de cuia que tem hoje. E o preço? Está valendo a pena? Está, está valendo a pena. Não está caro não, está bom o preço. Um tempo onde a fé era esquecida Do homem simples que confiava nas verdades Onde a confiança por querer se mantém viva Eu sou o Rio Grande de Simões e de Gual Nunes Homens de livros, cada qual com sua história Sara, tu disse que trabalha aí. O que o cliente, quando chega na loja, vai encontrar de diferente em relação às cuias, por exemplo? Ele vai encontrar muita variedade, mais um trabalho artesanal aqui da loja A gente trabalha mesmo com a estampa da cuia Com todos os tipos de cuia, todos os estilos que o cliente procurar, vai encontrar aqui Tu disse que na verdade tem algumas de madeira, de porongo também, com a parte de cima de metal O que que diferencia? Bom, a parte de metal de cima da cuia é uma estética a mais Vai do gosto de cada pessoa O porongo, aqui a gente não trabalha com madeira pela diferença do gosto do chimarrão O porongo, o chimarrão vai ficar melhor Vai ficar um gostinho mais amargo, um gostinho do chimarrão bem tradicional A madeira não é tanto, por isso que a gente só trabalha com o porongo aqui Vale a pena aí tomar um chimarrãozinho todo dia de manhã, de tarde ou de noite com uma boa prenda? Com certeza, vale, vale muito a pena A aposta deste ano é atingir o público feminino Só durante o final de semana, por exemplo, foram vendidas mais de 200 unidades Rogério, qual é a grande aposta deste ano? A grande aposta deste ano é a variedade, né? A gente apostou na variedade e também o lançamento deste ano que é as cuias femininas Atingiu o público feminino e graças a Deus, neste feriado de dia 7 e dia 8 Foi inesperado vendendo uma base de 200 a 250 cuias femininas Onde inclusive ficamos só com duas Então quer dizer, a mulherada está em alta, né? Quais são suas considerações sobre isso? Será que a prenda está tomando conta aí do tradicionalismo? Com certeza, a mulher gaúcha, ela sempre, ela está procurando A tomar conta da cultura, a se pesquisar melhor Então quer dizer, estamos de parabéns, né? Com as prendas E nós não esperávamos vender tanto a cuia feminina como está sendo este ano Então quer dizer, vamos lá, mulherada, tomar chimarrão, né? Até um nome pode ser gravado na cuia E este serviço está incluso no preço De tradicionais a artesanais, a diferença está somente na estética Mas 60% do público opta pela cuia mais diferente